O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô, Gênio! Ô, Gênio, leva ele junto! Leva ele! A pressão vai ficar muito engraçada, né? É. Eu vou precisar achar meu carro pra pegar o seu celular, tá? Isso, isso! Parece, ó... Você não deu uma ideia, né? O que seria? Leite bike! É isso aí! Outra roda! Outra roda! Sai daí, meu filho! Vai fazer uma... Limitinho! Somente nos temos aqui! Quem anda na cara para estar com seis horas, Será que você trabalha no esporte, Tem que estar cadarrinhas, No nosso livro do Pelório, Pelório está curtindo, meu amigo! É isso! Vai na rua! Vai na rua! Vai na rua! Hum... Seis horas... Não se fico, né? De quatro horas e de sete horas.